Hi, eu sou o professor Newton e esse é o Melhor do Seu Inglês, o seu canal de dicas de inglês aqui no YouTube. E hoje nós vamos ver a parte 2 das preposições de tempo do inglês. Ok? So, let's get started! Então, como usar as preposições de tempo do inglês? Parte 2, ON. ON é usado para dias da semana. On Sunday, on Monday, on Sundays, on Mondays. Partes do dia, ON é usado para partes do dia também. On Sunday morning, on Sunday afternoon, on Wednesday evening. E ON é usado também para datas. Por exemplo, on 21st April, on July 15th, on 2nd November 1994. ON também é usado para aniversários. On my birthday, on their wedding day. E ON é usado também para dias de festas. On Christmas Day, on New Year's Day, on Easter Sunday. ON é usado para acontecimentos, coisas que aconteceram. Por exemplo, on that day, on that afternoon, on that evening. E é isso aí por hoje. Então, pessoal, see you next class. Quem estiver interessado em aulas de inglês por Skype, entre em contato com a gente, Erica e Newton, e faça uma aula experimental gratuita. Bye, bye!